Uma ferramentinha aí ó, que vale aí fácil mano, uns 99 conto, pelo trabalho que tem, pelo material também que tem, só que muita galera aí começou a tirar onda mano, falar que eu tava abusando, tava caro essa ferramenta, o valor que eu tava pedindo nessa ferramenta dava pra comprar várias outras ferramentas, galera daí eu comecei a pensar, eu falei pô mano, acho que essa galera não sabe fazer matemática não mano, porque galera, eu tenho experiência com ferramentas Então eu sei durabilidade, eu sei resistência, eu sei valor, não sou doido, tá ligado, não venho lançar as coisas aqui pra vocês a toa, e eu tava preocupado mano, tava me preocupando muito o lance da galera questionar o valor que eu tava cobrando dessa ferramenta, tá ligado, aí eu fui ver com que tipo de ferramenta que a galera tava comparando essa ferramenta aqui mano, a galera tava comparando com ferramentas universitárias sabe aquelas ferramentinhas que quando você comprava umas baiquinhas vinha, um kitinho com uma chapa, com um monte de buraquinho, então a galera acha que esse tipo de ferramenta é aquilo lá galera, isso aqui não é ferramenta universal não mano, isso aqui é chave de cone, isso aqui é uma ferramenta específica, entendeu, por isso que ela é fina entendeu, então tipo, eu tava puto, pô, eu falava, por que que a galera tá desmerecendo mano, meu trabalho, pô, como assim, eu fui ver a galera não sabe nem o que é a chave de cone, tá ligado aí é que entra a diferença, entendeu, isso aqui não é uma ferramenta, quanto maior o parafuso, maior vai ser a força dele, não, as vezes quanto maior o parafuso, menos força você precisa fazer olha que doideira, então não tem galera, fundamento aqui, ele ser aqui na ponta ou ele ser aqui, por que? a força dele, as vezes pode ser bem menor do que o 13, e por que que eu coloquei as bocas menores na ponta? porque galera, é as bocas que mais usa, então com certeza você vai ter muito mais alavancada, sem falar também que você terá outras alavancadas aqui uma coisa legal aí que vocês me ajudaram, vocês falaram, Barbie, mas ela não vai entrar em cubo super fino galera, realmente, essa ferramentinha aqui, ela não é indicada para cubo super fino que são aqueles que tem uns espaços, que tem uma entrada de ferramenta muito fina, que são as ferramentas de 2mm essa ferramenta a gente vai criar ela, só que ela precisa ter um trabalho por trás, entendeu essa daqui, ela é 3mm, para os cubos comuns aí galera, é uma ferramenta ideal, para a oficina comum garanto para você que essas bocas aqui, vai ser o suficiente para o seu trampo aí e questão de resistência, ela não tem acabamento, mas ela já está funcional do jeito que ela está, perto das ferramentas que tem aí no mercado desse mesmo padrão, mano, é muito mais resistente galera, muito mais resistente, muito mais prática como vocês sempre me ajudam aí, vocês me deram dica aí, de como melhorar ainda essa ferramenta de como aumentar a resistência dela, e qual é, como que a gente vai aumentar a resistência dela parece simples né galera, mas está aqui ó, nessas pontas quadradas aqui, entendeu a próxima ferramenta, eu não vou mais fazer essa pontinha quadrada, eu vou fazer ondulado que isso aí também vai aumentar na resistência da ferramenta olha aí que doideira hein, ó, já estou criando aqui ó, ó, marcação hein, quem viu aqui ó mano, vocês não estão ligados galera, olha aqui ó, você vai falar Barbie, como que você fez essa marcação aí, hã, hã, é, não sou ferreiro, mas como mano não desenrola, imagina quando ela estiver brilhante, ó, outra marcação aqui ó galera, isso aqui é um detalhe que só poucos, poucos vão conseguir entender aí ó eu estou fazendo desenho na ferramenta, estou fazendo teste de desenhos aqui, tá ligado ó, imagina a hora que a ferramenta estiver polida e ela ter esses desenhos aqui ó esses desenhos não saem mais não galera, só sai se você lixar a ferramenta cada dica hein galera, pra vocês aqui mano, já passei várias dicas pra vocês aqui mano criação de ferramentas, desenvolvimento de ferramenta, desenvolvimento de produtos desenvolvimento de serviços, desenvolvimento de empresa é, como que fala? pô, quando o cara cai, como que fala? pô, como que fala? esqueci o nome mano aí ó, fechou já tem um gabarito pronto aqui ó já como, vou fazer essa boca aqui essa boca eu errei mano, da outra vez as duas bocas aqui é 21 galera preciso mudar isso aí agora aí agora a gente vai desenhar o cabo eita e como? naquele esquema deixando o lado dela né aí galera mais uma ferramentinha sendo criada aqui ó lembrando galera que essa ferramenta como eu falei, ela pode ser personalizada as bocas que você quiser aqui ó, é as bocas que você quiser mano um exemplo, na bike vai até boca 24 então você pode estar escolhendo quantas bocas você quer aqui ó pra estética da bike e as bocas que mais usa são essas daqui ó seria desse jeitinho aqui ó aí ela vai com pega entendeu? mas a gente também pode fazer todas as bocas galera fazer ela completa de boca não tem problema você pegar aqui ó pra você dar manutenção isso aqui não vai machucar você entendeu? tem tudo um acabamento aqui tudo legal e outra força que você vai fazer aqui mano dificilmente vai ser uma força que vai machucar a sua mão porque não necessita de tanta força como eu falei pra vocês se o torque tiver certo aqui isso não necessita de tanta força por isso que as ferramentas são bem fininhas demorou? então galera vai tá aí vai ter pelo Mercado Livre e vai ter pela venda pessoal aí o Mercado Livre vai tá mais caro porque o Mercado Livre tem a taxa mas também tem a segurança do Mercado Livre e no pessoal aí vai ser mais barato porque não vai ter a taxa do Mercado Livre demorou galera? tamo junto fortalece nós no like e é nós hein ó quem tá olhando a minha tatuagem ali hein doido isso foi eu que fiz mano nem consegui terminar ainda hein mas tamo junto hein e a marcaçãozinha filé doido